Doutor, apurando os cinco sentidos, tato, visão, paladar, olfato e audição. O que significa esses cinco prazeres? Iniciando pelo tato. O tato, ele tem algumas variações. Bom, a gente sente através do tato, dor, temperatura, pressão. Através do tato, você identifica a textura de um objeto. Então, com o tato, a gente percebe se aquilo do meio ambiente é agradável ou não. Se não for agradável, por exemplo, uma panela que está quente, você não encosta na panela. Porque através do seu tato, você percebe que aquilo é quente e você evita uma lesão do seu corpo. Então, o tato é essencial para a preservação do nosso próprio organismo. Pessoas que nascem sem a sensibilidade de dor, terminam a vida amputadas, porque não sabem se proteger. Segundo sentido, visão. Através da visão, você percebe o que tem à distância do seu corpo. Também é uma forma de se proteger. Também é uma forma de se preservar, de se procriar. Através da visão que você enxerga uma mulher bonita. Através da visão que você enxerga um lugar bonito que você pode ir até lá. O que é um lugar bonito? Um lugar de praia, um lugar de montanha. Um lugar de montanha é onde você enxerga uma série de recursos naturais. Um lugar de praia é um lugar onde é rico em comida e em outros sentidos. Ou seja, a visão traz até você o que está à distância para a sua preservação da espécie. Paladar, terceiro sentido. Paladar é curioso, porque o paladar junta gustação com olfato. Você come uma melancia, ela não tem gosto de melancia, ela tem sabor. Ela tem paladar de melancia, porque você sente o cheiro da melancia. As pessoas privadas da olfação, botar uma melancia, ou um melão, ou um pepino na boca, tem tudo o mesmo gosto. Então, o paladar é muito curioso, porque ele junta dois sentidos. Já junta o olfato e a gustação. Se o senhor já juntou paladar com olfato, vamos para o quinto e último, a audição. A audição é onde você escuta os sons. Onde você percebe o que está acontecendo no meio ambiente, sem ter que enxergar, sem que estar no seu campo de visão. Coisas que acontecem atrás de você, você percebe através da audição. Fatos que ocorrem. Então, é mais um sentido que te previne de um risco. Como é que a gente faz para preservar esses sentidos? Como que você preserva a audição? Evitando sons de alta intensidade, olho, tato. Isso se preserva, principalmente com o cuidado com algumas doenças. A doença principal que causa a privação desses sentidos é o diabetes. Existem outras doenças específicas, mas se você cuidar do diabetes, já está muito bom. Doutor, o nosso muito obrigado. Obrigado a vocês. Nós somos fãs de você, Osmar Diego. Um abraço.